Assista agora ao programa Goiás de Norte a Sul, oferecimento Sacos de lixo leve e forte, você encontra nos melhores supermercados Portal Goiás de Norte a Sul, o seu guia de bons negócios Olá, estamos entrando no mês de fevereiro e nossa locomotiva está a pleno vapor rumo às histórias do rico estado de Goiás Hoje nosso destino é o município de Morrinhos localizado a 128 quilômetros de Goiânia A cidade se apresenta bastante desenvolvida, sendo inclusive a segunda bacia leiteira do estado Você vai conhecer também o importante trabalho que o prefeito Rogério Troncoso tem realizado em Morrinhos Tem ainda alguns dos empresários e empresas que são responsáveis pelo desenvolvimento da cidade como é o caso do professor Regis Mauro com o Colégio Goiás o Hélder Menezes e a Neusa Maria do Beira Lago Palace Hotel O trabalho realizado pela Associação Comercial e Industrial de Morrinhos através do presidente Ricardo Tavares e várias outras empresas que têm contribuído para o crescimento do município Então, pegue carona conosco porque o seu Goiás de Norte a Sul já está de partida rumo a Morrinhos Antes de embarcarmos na viagem de hoje, vamos relembrar de nossa última edição Semana passada destacamos a Vila Mutirão e região Grandes empresários estão instalados ali Na Chacra Recreio São Joaquim, a Marmoraria Brilhante tem trabalhado com excelência no segmento de mármores e granitos e em breve, mais uma unidade Na rodovia GO070, em frente ao Aeroclube, a Itapuã Madeiras Comércio e Distribuidor trabalha com portas, portais, alisares e vigamentos no atacado e varejo Morrinhos é uma cidade que não para de crescer Hoje o município é o primeiro em produção de tomate em Goiás A segunda bacia leiteira e o terceiro município com maior área irrigada do estado Mas qual é a origem de Morrinhos? Como ele conseguiu crescer tanto e continuar em plena expansão? Tudo isso e muito mais você confere agora nessa reportagem A história do município de Morrinhos remonta à primeira metade do século XVII quando produtores rurais de Minas Gerais e São Paulo chegaram à região atraídos pela fertilidade do solo e topografia ideais para a criação de gado e cultivo de lavouras Dentre esses produtores, houve um que contribuiu de forma significativamente para o desenvolvimento da cidade Para aqui veio o senador Hermenegio Lopes de Moraes Era um homem de uma cabeça privilegiadíssima, inteligente, culto e chegou a ter 86 mil alqueiros de terra por aqui, nessa região 55 mil cabeças de gado 10 mil moares e animais de trabalho Ele era o banco da nossa cidade Foi um magnânimo para Morrinhos Porque ele desenvolveu, com seu falecimento ficou a sua mulher que doou tudo 86 mil alqueiros, foi distribuído a dona Fica O povoado que deu origem à cidade de Morrinhos recebeu várias denominações Nossa Senhora do Carmo de Morrinhos, Vila Bela do Paranaíba e Vila Bela de Nossa Senhora do Carmo de Morrinhos Seu desenvolvimento foi lento, apenas em 1845 foi elevado a distrito De 1855 a 1859 viveu um curto período como município, logo voltando a condição de distrito Somente 23 anos depois, em agosto de 1882, que foi elevado definitivamente a município, já com a denominação Morrinhos Mas a cidade começou a experimentar uma onda maior de crescimento a partir da década de 60 Da década de 60 para cá, com a vinda dos paulistas é que começou a agricultura, sabe, a plantação de soja, de milho, etc O pai de dona Nilza Diniz foi um dos pioneiros Quando chegou a Morrinhos, bem no início de sua formação, nem as estradas estavam abertas Ele veio a cavalo para cá, quando ele veio, né, então era difícil, nem tinha estradas direito para cá Ele foi onde construiu estradas daqui para Piracanjuba, daqui para Caldas Novas e tudo, né Para poder ter jeito de andar, de carro, de tudo, naquele tempo não tinha nem carro aqui, né A infraestrutura chegou devagar em Morrinhos Dona Nilza se lembra que mesmo na sua juventude, o município tinha pouco a oferecer desse aspecto As estradas, olha, saia daqui de Morrinhos e ia para Piracanjuba, que naquele tempo era Pozo Alto Depois ia para Bela Vista, depois Bela Vista aqui ia para Goiânia, né Então era assim, era difícil para se pensar, quase que um dia você gastava de viagem para ir Não tinha estrada quase, né, antes de ter a BR-153 era difícil Apesar de tantos obstáculos, todos relembram com carinho do passado E fazem questão de destacar as coisas boas Era uma cidade onde se podia correr pelas ruas, andar pelos muros, a cata de frutas, de pássaros Era uma cidade de extrema pacatez Bacana mesmo, o Granfino era o bar presidente O cinema tinha o vai e vem, né, nos domingos, as moças, os rapazes ficavam nas laterais Era muito bom, serenatas, participei de tudo Dona Nilza foi uma das moças que viveu essa época tão cheia de costumes e tradições Na rua Barão do Rio Branco, que era de frente ao cinema Então ali de um lado tinha o cinema e em frente ao cinema tinha sempre um bar O costume era esse, principalmente nas sessões de domingo, sábado, domingo Então ficavam os rapazes ficavam nas calçadas e as moças, às vezes em duas, em duas, três Uma sozinha não ia, né, mas duas ou três, de uma esquina na outra Os rapazes ficavam nas calçadas, olhando, às vezes dando palpite e tudo, né Mas era assim, até dar o sinal para começar a sessão Inicialmente, Morrinhos teve sua economia baseada na pecuária Depois veio a agricultura, o que alavancou e diversificou a atividade econômica do município Hoje, o forte nosso é a agricultura, é soja, feijão, tomate, milho, são os fósseis E tem o leite Eu diria para você que uma das grandes vantagens que nós temos hoje é de não ter uma cultura só Nós temos uma... a nossa economia é bastante diversificada, né Começou-se com a agropecuária, né, uma pecuária, aliás, com a pecuária Uma pecuária primeiro de corte, depois a pecuária de leite Com a Complem, que era a maior cooperativa e é hoje uma das grandes cooperativas de Goiás Nós somos hoje o segundo maior produtor de leite de Goiás E baseava-se no leite, no leite e na pecuária de corte Depois disso nós entramos com o tomate em 94 Nós tínhamos para cá a primeira indústria de automatado de Morrinhos, que é a Olé E daí foi um passo importante nós dentro nessa época Eu era prefeito na época Com a vinda da Olé nós abrimos uma nova cultura que foi a cultura do tomate Hoje nós temos três indústrias de automatados aqui em Morrinhos E isso movimenta muito a economia Depois nós tivemos também a cana de açúcar Que nós trouxemos também, foi na minha administração em 2007 Nós conseguimos trazer para cá uma usina, né, através da Olé da Iniciativa Privada Onde a Prefeitura, nós demos todos os incentivos fiscais possíveis Também é uma forma que fizemos qual é E a cana hoje movimenta em torno de 25% da economia do ICMS de Morrinhos 25% está movimentado pela usina As indústrias hoje eram mais de quatro empresas diretas Foi exatamente essa diversificação que acabou afetando positivamente o comércio de Morrinhos Que hoje se apresenta forte e autossuficiente Ele é um comércio variado Um comércio competitivo É um comércio em que as pessoas estão mais conscientes de um atendimento eficiente Um atendimento amigo Então Morrinhos desenvolve-se muito Na área de eletrodomésticos são várias lojas Instituição financeira que os bancos também atende muito Isso aí tudo está fazendo alavancar a cidade Outra área que também sofreu grande influência devido ao grande desenvolvimento Foi a imobiliária Houve uma supervalorização dos imóveis Hoje você for olhar o preço de uma área que Morrinhos Está praticamente igual ao superior de Goiânia O preço do metro quadrado hoje aqui nas áreas urbanas Está mais ou menos equivalente a Goiânia Se você for observar Lógico, não vamos dizer os bairros nobres de Goiânia Mas os bairros, por exemplo, semelhantes aos nossos aqui Você tem um preço do metro quadrado praticamente igual Ou às vezes aqui até maior Aqui nessa região que nós estamos Um lote hoje é 200 mil É muito valorizado E quando nós criamos esse loteamento Só para que você tenha uma ideia Nós lançamos os lotes Custavam naquela época 3.600 10% de entrada e 36 pagamentos sem correção E hoje lote de 200 para cima Jair de Freitas Jr. é corretor de imóveis no município Ele viu na prática essa área se desenvolver Eu fico tão feliz que eu sou corretor de imóveis E trabalho todo dia vendo o crescimento da cidade E tem muitas áreas, por exemplo, que eu ajudei a lotear Deve ter passado mais ou menos só comigo Mais ou menos uns mil lotes de morrinhos Que eu ajudei a divulgar, vender, fazer Casas, entendeu? Então são coisas de fazendas Então a gente contribuiu um pouco também Com a prosperidade de morrinhos Morrinhos se desenvolveu surpreendentemente Mas apesar de todo esse crescimento A cidade expandiu de forma muito bem planejada Do passado restam poucos casarões Muitos foram demolidos ou modificados Mas apesar disso a cidade se apresenta ordenada E muito bonita Morrinhos ganhou outros cartões postais Um deles, o Lago Recanto das Araras Que proporciona à população momentos de muita paz E contato com a natureza Outro lugar que também esbanja a beleza natural É o Parque Ecológico Você pode olhar que a urbanização da cidade Ela mostra justamente isso A parte velha com ruas estreitas E essa parte mais nova Com ruas largas, avenidas largas Uma cidade que foi planejada E de fato foi Muita área verde, nós temos aqui parques Temos um lago Temos muitas praças Muitas áreas verdes A parte velha da cidade aqui Nós temos muito palmares ainda Você vê os quintais ainda Com mangueiras, com jaca Quer dizer, então é uma cidade Onde você tem uma qualidade de vida boa Ao que parece, o desenvolvimento de Morrinhos Não vislumbra limites Ao contrário, o município continua a pleno vapor O governador esteve aqui Na inauguração do fórum E ele já autorizou a duplicação Da BR, da GEO 213 Morrinhos Caldas Que vai trazer para nós Um benefício extraordinário Porque na verdade Morrinhos vai ser condutor A atual administração tem feito a sua parte Todos os setores têm recebido total atenção Nós temos aqui procurar trabalhar todas as áreas Lógico que a educação e saúde tem uma atenção um pouco especial Uma vez que você tem até recursos direcionados para isso E a gente procura aplicar bem esses recursos Mas eu diria para você que a gente trabalha todas as áreas Temos existido muito em questão de infraestrutura Nós temos aí feito um trabalho de recapiamento de ruas Uma vez que o nosso pavimento assalto Que é bastante antigo Nós fizemos um trabalho grande nisso Novos pavimentos Pavimentação urbana Com relação ao asfalto Temos investido muito também na questão da habitação Nós temos hoje projetos caminhando Junto a GEAB e a Caixa de Conselho Federal Da ordem de 350 moradias Para 2013 iniciamos esses projetos E agora 2014 Adquirimos uma área de mais 5 alqueiros Para fazer mais 500 lotes Investir justamente em habitação Então outra preocupação que a gente tem também É com a área de habitação Nós fizemos um grande trabalho com relação à ciência social Principalmente com relação às crianças Aos idosos É um trabalho muito bom que é feito aqui Para o efeito de Bonris E não só de agora Mas há muito tempo a gente investe Investe nessas áreas Nós temos aqui um distrito industrial estruturado Hoje, para você ter uma ideia Nós temos lá 32 alqueiros E esses 32 alqueiros praticamente todos ocupados Nós temos com as empresas que estão ali dentro Mas a gente vê que nós precisamos avançar mais Então nós vamos avançar também nessa área de geração de emprego Estamos recebendo obras importantes do estado aqui No caso do Credec Que já está em fase de construção É uma obra de 22 milhões de reais A duplicação Morrinhos Caldas Que é uma obra de 150 milhões de reais Morrinhos está entre as melhores cidades do sul de Goiás O município se tornou um excelente lugar para se morar ou investir Eu estou aqui, desde que eu nasci, saí um Fiquei 10 anos fora, voltei E a gente tem visto muito isso As pessoas que vêm aqui, às vezes, trabalhar Acabam voltando, se aposentam, vêm para cá Outros montam seus negócios aqui A cidade de Oríde é muito bom para se viver Morrinhos ainda, felizmente É uma cidade ordeira E que tem muito poucos crimes Então, é a cidade ideal para se viver Porque aqui tem bons médicos Bons colégios Boa faculdade E bom comércio Então, tudo isso gera Acima de tudo A vinda De pessoas da vizinhança Para Morrinhos Não só comprar Como morar Como vocês perceberam Morrinhos se transformou em um excelente lugar Para se morar ou se investir E isso muito em função de empresários De garra e determinação O professor Regis Mauro É um bom exemplo disso Foi ele quem fundou em 97 o Colégio Goiás Instituição que levou para Morrinhos Ensino de Qualidade Fundado em 1997 Na cidade de Morrinhos Pelo professor Regis Mauro Braga O Colégio Goiás Nasceu para suprir a carência Em ensino de qualidade no município Com uma equipe altamente qualificada O Colégio Goiás Não só cumpriu o seu papel Como também evoluiu juntamente com o município Com ampla estrutura Dispõe de uma excelente área verde E já expandiu para mais duas cidades Caldas Novas e Pontalina Hoje atende desde a educação infantil Ao ensino superior Realizando um belo trabalho Eu acho que o grande diferencial do colégio É esse espaço maravilhoso Que dificilmente uma escola da capital tem Que é o Lúdico E esse espaço de muito mais verde Do que construção Em 2006 eu fiquei conhecendo A nova modalidade de ensino no país Que era ensino à distância E nós então Resolvemos Participar desse novo processo De educação à distância E estamos extremamente satisfeitos Primeiro Por ter propiciado Não só aos jovens de nossa cidade Mas aquelas pessoas Que tinham mais idade E que essas pessoas Talvez sem nenhuma condição De se afastar dos seus negócios Para melhorar o seu estudo Não só para a cidade Mas para toda a grande periferia Da nossa cidade Que são 18 cidades No entorno de Morrinhos Nós temos alunos De todas essas cidades Localizado em frente Ao Lago Recanto das Araras O cartão postal de Morrinhos O Beira Lago Palácio Hotel Administrado pelo casal de empresários Helder Menezes e Neuza Maria Tem recebido os hóspedes com excelência Confira Durante 25 anos A agricultura foi o ramo de atividade De Helder Menezes Mas cansado dos altos e baixos Do segmento Decidiu dar uma guinada nos negócios Com o apoio da esposa Neuza Maria e da família Ele escolheu o ramo de hotelaria Depois de 19 meses de construção A inauguração do Beira Lago Palácio Hotel Aconteceu em grande estilo Coincidiu com a gravação Da banda Nashville Gravou o DVD aqui E o hotel 100% lotado Gente famosa Convidados de São Paulo Jornalistas Que vieram cobrir o evento Mas foi bom Deu tudo certo A localização não poderia ser melhor Em frente ao Lago Recanto das Araras A vista proporcionada pela natureza É um presente de Deus E para completar O Beira Lago Palácio Hotel Dispõe de uma estrutura moderna Que oferece total conforto Hoje nós temos apartamentos Com camas individuais Nós temos apartamentos Com casal solteiro São os duplos Temos só solteiros Nós temos apartamento família Que é casal e dois solteiros Temos luxos Que são casais Voltados para o lago Com sacada para o lago A super luxo também Casal voltado para o lago Com banheiro de hidromassagem E a presidencial também Voltada para o lago Com hidromassagem E uma antessala Com TV maior Com pia Mesa Ficou muito bonito Todos com ar-condicionado Split Televisão LCD Camas box De excelência A ducha é muito boa Nossa aqui E cofres digitais Há mais de quatro décadas e meia A Associação Comercial e Industrial De Morrinhos vem representando a classe Com muita responsabilidade E hoje presidida por Ricardo Tavares Tem realizado ações importantes Em prol dos associados Fundada em 10 de maio de 67 A Associação Comercial e Industrial De Morrinhos Nasceu para representar e defender a classe 47 anos se passaram E a Associação Comercial e Industrial De Morrinhos Continua firme em seu propósito Criando ações que beneficiam a categoria Nós temos várias parcerias Entre essas parcerias eu citaria A Prefeitura Municipal que nos ajuda muito O próprio SEBRAE Certo? E algumas empresas também privadas Que são nossas parceiras A Uniodonto A própria Unimed Que nos ajuda muito Para que nós possamos realizar Essas promoções Essas gestões e benefícios do comércio Nós temos a Feira da Indústria, Turismo e Comércio Que é a FITCOM Que é uma feira que nós realizamos todos os anos No mês de outubro Inclusive com a ajuda da Secretaria Da Indústria e Comércio do Estado de Goiás E também as nossas promoções Das datas Que são as datas do comércio Que seria dia das mães Dia dos namorados Dia dos pais E o Natal Que a gente encerra o ano Com a promoção do Natal Que é a nossa maior promoção Que a Associação Comercial faz Veja agora mais algumas empresas Que tem se destacado e contribuído Para o crescimento de morrinhos A odontologia se tornou uma tradição Na família de doutora Rosana de Souza O pai, o saudoso doutor André Lino Começou como protético Passou para dentista prático E com a evolução da profissão Se formou em odontologia Posteriormente, junto com a filha Rosana Fundou em 2001 A clínica odontológica e radiológica Antônio Carneiro Que começou apenas com dois consultórios Mas logo foi preciso ampliar Isso porque outros três irmãos Uma cunhada e um sobrinho Resolveram seguir a carreira Hoje, com ampla estrutura Oferece tratamento odontológico Completo e de qualidade Inclusive exames radiológicos Com dez anos de mercado E a um sob nova administração O AutoPosto J. Vitória Tem inovado sempre Para oferecer o melhor aos seus clientes A conveniência foi criada Para proporcionar maior comodidade O lava jato garante praticidade E o melhor Os clientes fiéis Tem preço mais que especial Na lavagem de seu veículo Para atender as empresas Foi implantado a carta frete No AutoPosto J. Vitória Você tem garantia De um combustível de alta qualidade E um atendimento personalizado Apesar da pouca idade O sucesso do restaurante Churrascaria Panela de Barro É indiscutível Isso porque o casal de empresários Antenor e Ana Cláudia Paulino Tem feito tudo Com muito carinho e dedicação O grande diferencial da casa É o tempero Feito todos os dias E sem condimentos químicos A comida caseira É bastante variada São mais de 50 pratos Sempre diversificando Durante a semana Massas Aos sábados Peixe e feijoada Aos domingos Aquele delicioso churrasco Na brasa Servido no sistema De rodízio A Carita Barcelos Interiores Nasceu para oferecer A população de morrinhos O que há de mais moderno E inovador em móveis Papel de parede Cortinas Persianas Tapetes E objetos de decoração Em geral A loja É sinônimo de requinte E sofisticação E o melhor É que além de muito bom gosto Você também tem condições Acessíveis E facilitadas Pensando em atender Cada vez melhor A Carita Barcelos Interiores Ainda trabalha Com impermeabilização De estofados E lavagens De cortinas Com 15 anos De tradição A Júnior Imóveis Sob o comando De Jair de Freitas Júnior É certeza De bons negócios A empresa Trabalha na compra E venda De fazendas Chácaras Casas E lotes Sempre trazendo Excelentes oportunidades Como por exemplo A parceria Com o José Cândido A qual será lançado Dentro de um ano e meio O loteamento Professor José Cândido Na GO Que liga morrinhos A Caldas Novas Outro bom negócio É o condomínio De Chácaras Na Fazenda Santo Antônio Que muito em breve Será lançado Com tradição De 22 anos O restaurante Sabor Natural Foi um dos primeiros A implantar O sistema por quilo Servindo almoço E jantar De segunda a segunda No estado de Goiás A grande variedade Do buffet Com mais de 90 pratos E a produção própria De 80% Dos hortifrutis E até mesmo Do churrasco Na brasa São diferenciais Que garantem A qualidade Da refeição O atendimento É outra marca Da casa O ambiente acolhedor E a localização estratégica É mais um convite Para você Que está passando Por Morrinhos Conhecer o restaurante Sabor Natural Fundado em 1995 Em Morrinhos O hotel Águia É uma excelente opção Em hospedagem No município O ambiente caseiro E de muito bom gosto É acolhedor São 10 suítes E 8 quartos Todos chamam a atenção Pelo tamanho São amplos E arejados Com capacidade Para hospedar Até 9 pessoas O hotel dispõe De suítes Standard E luxo Equipadas Com ar-condicionado Frigo Bar E TV Tem ainda Internet Wi-Fi Estacionamento Coberto E um café da manhã Personalizado Tudo isso Acompanhado De um atendimento Nota 10 A medicina veterinária Foi a realização Do sonho de infância De doutora Valéria Reis O Centro Médico Veterinário Valéria Reis É a consolidação Deste sonho Há 5 anos No mercado A empresa oferece Uma extensa gama De serviços E produtos No pet shop Você encontra Além de perfumaria E medicamentos Uma variada linha De acessórios E produtos Já o Centro Médico Dispõe de uma equipe Especializada Para realizar Desde consultas Exames E internações Até cirurgias O Centro Médico Veterinário Valéria Reis Foi a primeira clínica No interior de Goiás A se instalar Seguindo todas as normas Da vigilância sanitária Agora vamos mostrar Empresas que assim como nós Acreditam E investem em Goiás Estou falando Dos nossos patrocinadores E parceiros Na hora de fazer Suas compras Observe bem E escolha Quem faz parte Do crescimento Do nosso estado Ok? Então conheça melhor Quem são essas empresas Você que já conhece a qualidade Do saco de lixo leve e forte Vai conhecer agora Parte do processo de produção Desse produto Aqui o nosso principal objetivo É garantir a sua satisfação A sua segurança E de sua família Com o produto Que atenda As suas necessidades Do dia a dia Educar com qualidade E acima de tudo Com amor É assim que o Colégio Antares Tem trabalhado Com ampla estrutura E uma equipe Altamente qualificada Oferece da educação infantil Ao ensino fundamental 2 Dispõe ainda Do período integral Até o quinto ano E a partir de 2014 O sistema COC de ensino Vem somar a essa equipe Além de oferecer Atualizações constantes Aos professores Disponibiliza aos alunos O que há de mais inovador Na tecnologia Educacional Colégio Antares Matrículas abertas A Federal Incorporadora Cooperativa de Habitação Dos Policiais Federais Servidores Públicos E Trabalhadores Da Iniciativa Privada Do Brasil Tem muito a comemorar Uma delas É o Residencial Altos do Bueno Um empreendimento De alto padrão São apartamentos De 128 metros quadrados Sendo apenas 4 por andar Com 3 suítes 2 vagas na garagem Área de lazer completa Salão de festas E muito mais Como cooperativa A Federal Incorporadora Comercializou esse empreendimento A preço de custo A conclusão das obras Está prevista para abril de 2014 Todo início de ano É sempre a mesma dor de cabeça Para comprar os livros escolares Mas você não precisa se preocupar com isso A Páginas Antigas Livraria Tem tudo o que você procura Completa estoque em livros didáticos Novos e usados O menor preço E as melhores condições de pagamento Na Páginas Antigas Você pode usar os seus livros usados Para trocar por outros Ou ainda dar como parte do pagamento Na compra por novos Volta às aulas É com a Páginas Antigas Livraria Rua 4 Esquina com a Rua 9 Centro Na Alvorada Carnes O bom atendimento Começa muito antes do balcão É na preparação das carnes Que tudo tem início Toda manipulação É feita com muito cuidado A limpeza é minuciosa Os cortes são precisos O tempero preparado Com o maior capricho E o armazenamento Na temperatura ideal Todos esses fatores São observados Para que você tenha em sua mesa Um produto com alto padrão de qualidade Alvorada Carnes Há 40 anos Atendendo com excelência Em 6 endereços Só no Colégio Vitória Você tem a certeza De estar estudando No número 1 No segmento de ensino Na área da saúde Em 2011 e 2012 O colégio conquistou O prêmio Qualidade Brasil Em 2013 O Mega Profissionais do Ano No Colégio Vitória Você tem à sua disposição Laboratórios Com os mais modernos Simuladores E bonecos anatômicos Encaminhamento para estágios Em unidades conveniadas Em todo o estado de Goiás Prepare-se para o mercado De trabalho com o melhor Colégio Vitória Rua 4 Centro Estamos chegando ao final Desta edição Mas antes de encerrar Eu quero lembrar Que no próximo programa Você vai acompanhar A cobertura completa Do prêmio Goiás De Norte a Sul 2013 Realizado no último dia 31 de janeiro Com o apoio da CDL Goiânia Cindy Lojas A CIEG A CIEG Jovem TV Goiânia Band E canal Metrópole News Da NET O evento foi um sucesso E todos os detalhes Você confere Nas próximas edições Do programa Bom, por hoje é só Eu fico por aqui A todos um forte abraço E até o próximo Goiás de Norte a Sul Você assistiu ao programa Goiás de Norte a Sul Oferecimento Sacos de lixo leve e forte Você encontra nos melhores supermercados Portal Goiás de Norte a Sul O seu guia de bons negócios E até o próximo